E aí pessoal, de volta aqui, segunda-feira, dia de vídeo, vamos nessa. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão aí que apareceu nesses últimos dias de que a Sony querendo fazer jogo multiplataforma também, que o futuro deles é estar em todas as plataformas, meio que imitando o que a Microsoft vem fazendo e meio que derrubando aquela guerrinha de console que a galera faz, que é a guerra chata, sabe? Que você quer que a outra empresa acabe, é melhor que não tenha essa porcaria no mercado. Só que eu acho estranho esse pensamento, porque a galera não consegue entender que tendo uma concorrência forte no mercado faz com que a empresa do seu videogame faça jogos melhores. Então assim, se a Sony tá fazendo esses exclusivos, como o pessoal costuma dizer, né? O exclusivo de peso da Sony, é porque a Microsoft tá ali cutucando, tá entendendo? Dando aquela pontadinha de faca nos pés dela enquanto ela tenta dormir, sabe? Aí, meu amigo, se não tiver uma concorrência, os caras vão fazer jogo de qualquer jeito, porque ou você compra o dele ou você não compra o de ninguém. E aí, o que é que acontece? A Sony tá vendo que a Microsoft tá fazendo uma grana com esse esquema de serviço, de lançar jogo em todo canto e tudo mais, e tá preparando o terreno dela também. Eu vejo a Nintendo não fazendo isso, talvez num futuro distante, mas atualmente a Nintendo é muito tradicionalista e eu gosto disso, eu gosto desse esquema dela, eu gosto que ela seja diferente. Porque se é pra ser todo mundo igual, que diferença faz você ter um ou outro, tá entendendo? Eu acho legal você ter essa diversidade de sistemas pra você poder escolher bem. Aí, o que é que acontece? Fica aquela galera... Tipo, o pessoal faz uma guerra inútil na internet, desmerecendo o jogo do outro, sabe? E muitas vezes eu vejo isso da forma seguinte, às vezes eu pego o ranço de determinados jogos, por causa do abuso do povo na internet, sabe? O pessoal faz tanto inferno, que eu simplesmente olho assim, cara, eu vou jogar isso lá pra frente, sabe? Eu não tô precisando... Você toma abuso, você toma ranço da parada. Ou seja, o famoso framework que a galera faz, acaba mais prejudicando do que ajudando a plataforma dele, sabe? Porque deixa de ser uma propaganda do seu console e passa a ser simplesmente a agressão ao outro console. Eu acho isso meio... Meio paia, sabe? Mas é isso. Da minha opinião, sobre o que a Sony vem declarando, eu acho meio estranho, porque eu acho que uma das marcas do Playstation sempre foi ter os exclusivos deles ali. E quando a parada deixa de ser um exclusivo, meio que perde o sentido da existência daquele sistema, sabe? Eu acredito muito que tanto o Microsoft quanto o Sony, eles não vão pegar os grandes, grandes jogos deles, como o pessoal chama os medalhões da empresa, né? O System Seller deles. Eu não vejo eles vendendo esses System Sellers, os mascotes, as caras da empresa no sistema do concorrente, sabe? É tipo, não ponha armas na mão do seu inimigo. Tá entendendo a jogada? E é isso. Esse é o meu pensamento. Eu acho que eles até vão colocar muita coisa em multissistema, tipo celular, PC, sei lá, cafeteira, tudo vai ter. Game Pass, IPSN, PS Plus, ou seja lá qual for o nome que estão chamando agora. Mas eu acredito que, tipo, um God of War, ele não vai chegar no sistema da Microsoft, sabe? Do mesmo jeito que eu não vejo um Halo, ou um Gears of War, chegando no sistema Sony. Eles vão lançar aqueles jogos que já tinha meio que aquela cara de multiplataforma, beleza. Mas sempre vai ter aquele jogo que eles vão dizer, olha, ou tu assina o meu, ou tu não joga. É simples assim. Ou tu compra o meu, ou tu não joga. Porque o cara vai querer que você assine o dele, não o do outro. Não faz sentido. Senão você cancela logo o seu sistema e faz um acordo com a empresa concorrente e lança logo lá. Para de ter dor de cabeça, sabe? Mas é isso. Vamos nessa. Hoje eu trouxe aqui mais um jogo famosinho. Não deixa de ser um ótimo jogo. É um puta jogo. Quest of Lotion do Master System. Esse sim, era um System Seller do Master System. Cara, que jogo fantástico. Tem a versão 16-bits que eu vou trazer no futuro. Mas eu queria trazer o do Master System que eu tenho um carinho por essa versão. Eu acho... Veja bem. Eu não acho a de Mega Drive melhor nem a do Master System melhor. Eu acho eles diferentes o suficiente para se equivalerem. Você tem que jogar os dois. São fases diferentes, são caminhos diferentes, são artes diferentes. Só você jogando para você entender o que era essa época, como é que eles faziam. Esse jogo, ele tira muito proveito do que o Master System era capaz de fazer. Você vê um colorido muito bonito na tela. O som, mesmo o Master System terá aquele som mais bipado, mas as músicas são boas, os efeitos são muito bons. Vamos dar um início aqui. Não, que pratique. Vamos, normal. Sim, eu falo pratique. Eu sei que não é assim que se diz, mas eu falo assim, certo? Vamos lá, deixa eu lembrar aqui o que é que faz o quê. faz aí uns bons 20 anos que eu joguei esse jogo, então eu vou fazer muita besteira. Basicamente, a bruxa Miss Rabel, ela sequestrou a Minnie e você tem que ir lá pegar a menina de volta, certo? É isso aí. Esse super roteiro, que quando o jogo é bom, isso é o que você precisa de roteiro. Olha, resolve isso aqui. Beleza, vamos nessa. Aí o esquema do jogo é basicamente, você tem várias portas no castelo, e você pode escolher qual fase vai entrar. Claro, eu vou entrar logo na primeira. Qual é a vantagem disso? Eu acho interessante esse sistema, porque você... Isso aqui é o mapinha do jogo, certo? Não se iluda. Isso aqui é basicamente o mapinha do jogo. Então, você bota pra cima. Eu vou dar uma pausa aqui. No sistema do Mega Drive, uma das mudanças que você já vê, quando eu vim mostrar o jogo aqui, eu provavelmente vou lembrar disso, que no Master System a tela só escurece e você já entra na fase do jogo. No Mega Drive você vê, tem animaçãozinha, o Mickey abrindo a porta, você vê um pedaço do cenário lá atrás. Então, você já tem um avanço ali pro 16 bits. Mas é um cosméticozinho, mas que fica mais bonitinho, sabe? Vamos lá, qual é o que pula aqui? Então, o outro botão é pra... Cara, é pra baixo que a gente... Pera aí. É, pula e aperta o botão da caixinha. É isso aí. Vamos nessa. No Mega Drive, se eu não me engano, você pula e aperta o... o... o mesmo botão, sabe? Ou então, você bota pra baixo também. Ó, aqui no Master System eu vou apanhar um pouco. Tô mais acostumado com a versão do Mega Drive. Segura aí, bonita. Ah, cara. Eu posso quebrar as pedras? Posso. Eu nem lembrava disso. Mas, cara, é um jogo que tem aquele climinha bom de fantasia, sabe? Opa. Pô, apanhei porque não peguei o time. Segura, peão. Acho que eu vou aqui embaixo. Se não me engano, tem uma... um lifezinho. Ó, o tileset do jogo é bonitinho. Tudo no jogo é bacana, sabe? É bem feito. Eu acho que a gente pega isso aqui, joga nesse cara. Eu acho que eu perdi a parada, tá ligado? É, depois eu trazer ele pra cá porque tem uma paradinha ali em cima e meu tempo tá contando. Será que dá pra eu voltar? Provavelmente dá. Vamos nessa. Segura, bonita. Vamos pegar. Ó, você tem que levar essa paradinha lá pro outro lado. Ah, cara. O problema é isso. Os bichos dão muito respawn, né? Acho que aqui dá pra gente... É, não era bem isso que eu queria fazer não, mas tudo bem. Eu entrei no lugar errado, na hora errada. Ah, cara. Ele não vai conseguir puxar. Eu tinha que vir pelo outro lado. Só uma pra morrer, mas é assim mesmo. Vamos morrer. Tô revisitando o jogo depois de muito tempo. Aí, qual é o lance? cada porta tem um mundo do... Um mundo do jogo, sabe? Um mundo do castelo. O que eu tava tentando fazer naquela hora é uma parada que a gente tem o costume de fazer nesses jogos antigos, que é... Deixa ela passar. Você... Cara, apareceu de novo. Não lembrava disso. É... Cada porta, você tem acesso a um mundo diferente sem que esse mundo precise realmente ter uma lógica, sabe? Deixa eu ver se eu consigo subir. Era o lance da fantasia pela fantasia mesmo, sabe? Você... Ele passa em algum canto aqui. Passa não. Tinha muito isso. Vamos por cima. É... O jogo, ele tem muito essa questão de fantasia mesmo, sabe? De não ter aquele compromisso em te mostrar uma parada com qualquer vínculo com a realidade. Você entra numa porta, naquela porta tem uma floresta. Na próxima é uma montanha de gelo, sabe? Como o Super Mario faz. Você tem um mapa que você pode ter um mundo que é uma cachoeira de chocolate, velho. E tá de boa, sabe? O jogador, ele vai aceitar o... é uma coisa que o videogame permite. Esses... Esses absurdos, eles são... São permissivos no ambiente de videogame. Eu acho que é a única mídia que permite esse tipo de loucura, assim, você ter... cachoeiras de chocolate e esses mundos conectados, sabe? É muito bom isso, cara. Essa liberdade criativa. Você não tá... Ah, mas na realidade não é assim, cara. Isso é videogame, certo? Só o que eu te digo. Agora, pra fazer isso aqui. Aqui tem alguma coisa? Ah, isso, parabéns. É assim, sempre melhorando. É um jogo também que tem muito segredo. Tipo isso. Tem inimigos... Aquele não era nenhum segredo. Eu apanhei de demência mesmo. Primeira fase é bom porque tem muito desse item. Esse bolinho que enche a vida toda. Tem as estrelas, né? Que vão te dar... Opa! Não lembrava dessa abelhinha aqui, cara. Aqui. Você pega isso. Pronto. É uma questão muito de você lembrar o timing das coisas, sabe? Porque jogo tem muito isso. Assim, você Deixa eu ver se eu mato essa abelhinha. Toma. Você lembrar porque cada jogo ele tem um timing diferente de como o pulo do jogo funcionava, sabe? É a velocidade de reação do personagem, a distância que ele chega. Então, cada jogo que você joga ele é um aprendizado muito por causa disso. Não lembro aqui como é que... Ah, tô ligado. Aí você pula a paradinha. É. É. É assim. É. Não assim como eu fiz. É... você tem que ficar ficando nela no cantinho da tela. Pelo menos a gente não precisa vir lá do outro lado do mundo, né? Pra... Ó, tem essa demência que eu fiz. Ó, vou apanhar de novo. Muito bem. Sai daí. Sai daí! Sai daí! É, a gente vai morrendo, né? Game over? Game over. Continue. É, vai continuar. Só pra gente experimentar o jogo. É... Não, é um chefe difícil, sabe? É porque faz muito tempo que eu joguei e... É aquele joguinho que você decora mesmo como é que ele funciona. Deixa eu mostrar a tua fase pra vocês. Ah, cara, essa fase é muito legal. Olha que música bacana, velho. Olha, aquele ambiente... Sabe? Que remete à infância, sabe? De material escolar, de... Aquela sensação de livraria quando você vai comer... Não, vai comer não. Quando você... Vai comprar... Vai com sua mãe comprar material escolar novo pra escola, sabe? Essa fase me remete muito a isso, assim. Aquele tempo bom de criança. Chega aí, bonitão. Ah, cara. Era pra vir pulando pelo outro lado. Parabéns, velho. Que esse... Aqueles controles remotos eles controlam os aviõezinhos, sabe? Aí você destrói o controle remoto você... Se eu não me engano, é isso. Você elimina os aviões. Se não, eles só ficam atordoados e eles vão ficar sempre voltando. Cara, que jogo bom, velho. E você vai jogar a versão de Mega Drive e é uma parada absurdamente diferente, cara. Do... Da versão de Master, sabe? Caramba, eu vou morrer desse bicho. Vou. Eu não tô conseguindo... O personagem fica piscando aí tem hora que ele some, sabe? Por causa da... Do... Do flick de tela, né? Da versão 8-bits. Mas é aquele joguinho bom de jogar que você vai decorando. E, cara... Que jogo espetacular. Toma, desgraçado. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Aqui a gente dá aquela escapadinha boba. Aqui, cara... Eu vou tentar matar esses bichos, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu só vou tentar uma vez. Opa. Então vamos embora, né? Não vamos tentar dar uma de herói, não. A gente não conseguiu passar de boa. Então, pronto, é isso aí. Segura. É, não era isso que eu queria fazer, não, mas tudo bem. Eu achava que ele pulava da escada, mas eu não lembrava que não, sabe? Você abaixa. Aqui. Caramba, velho. É sério mesmo? De manhã cedo, assim, a pessoa passar vergonha, assim. Aqui. Isso. Parabéns. Eu posso pular isso? Ah, posso. Beijo a você, né? Eu acho... Não sei se ele chega lá. Chega mais tempo lá, muito da pontinha. Ah, não. Pronto. Eu acho que ali tem um bolinho. Vale bom, respawn. Vai, vai, vai. Sai do meio. Ou eu acho que você vem e cai daqui, ó. É isso mesmo. Mas eu não tinha vida pra desvadar. Não tinha tempo, na verdade, né? Será que eu pulando e caindo já... Caindo de bunda em cima daquele avião? Acho que ele já quica. Eu não sei se o jogo reconhece. Não lembro se ele reconhece. Mas, é. Vamos morrer aqui. Vamos pegar a próxima fase. Aí, como é que funciona? Quando você passa dessas três fases aqui de baixo... Continue. Tô nem aí. Não vou jogar pra zerar mesmo. Aí, ele vai abrir uma escadinha. Pelo menos no Mega Drive tem uma escada. Eu não lembro se... No Master System deve ter também. Ele abre uma escadinha e você vai pra uma andar de cima. Eu acho que tem mais duas portas. Ó, essa aqui a tela já vem te empurrando. Dá pra pegar aquela paradinha ali, mas tem necessidade. Pronto, morri. Vamos pegar agora. Tô totalmente destreinado da... Tô jogando ruim mesmo. Da altura do pulo do Mickey, cara. Uma vidinha. É bom que se você morrer e você sempre voltar pra pegar ela, o jogo não vai dar... Ah... O jogo não vai dar game over, sabe? Você é... Meio que são tentativas infinitas, né, Dodô? Ah, não. Ela só aparece uma vez, cara. Que safadeza. Não é daquelas vidinhas que você pode ficar repetindo, né? Não é como o Rei Leão, né? Que você morre no Rei Leão. O jogo é difícil, mas quando você morre a vida tá sempre lá, sabe? Aqui você tem que ir na velocidade mesmo. Dane-se a moeda. Ó, porque a tela vem puxando. Se você foi espremido aqui, acabou pra você, amigo. Ah! Se abaixa não, filho. Eu achei que ele não batia com a cabeça ali. E aí você vai lembrando, né? De certas coisas que você sabia automaticamente quando era mais novo e agora não lembra mais. Opa! É. O bicho estratégico ali pra... Que ele é daquele jogo que quando o seu boneco apanha, ele dá aquele pulinho pra trás, né? Como em Castelvânia também tem. Isso dava muita raiva na gente, velho. Que você leva a pancada do bicho e aí você pensa Eita, mas eu fico aqui na pontinha. Não, não vai ficar. Porque na pancada o seu boneco leva uma pancadinha pra trás que é o suficiente pra você cair no precipício. E quando você cai depois de levar uma pancada você não tem controle da queda. Como é... Por exemplo, quando você pula e cai do pulo você tem um controle da sua trajetória de queda. Só que quando você apanha, não. A trajetória ela é... Porra, velho. A trajetória ela é fixa. O Mickey também tem um problema que dá uma escorregadinha. Ela dá essa escorregadinha aqui. Aí você acha que ele vai parar numa beirada e ele não para. Ele dá a escorregadinha e cai. Cara, isso dá muita raiva. Mas a questão é você se acostumar. tem choro aqui não. Tem que se acostumar e é isso aí. Ah, cara. É a distância certinha do cara não conseguir bater no bicho. Parabéns. Vamos pegar logo aqui. Ó, tá vendo? Dei aquela jogadinha e já foi suficiente para me lembrar algumas coisas, ó. Olha a diferença que é você jogando já uma segunda vez apoiando nas mesmas coisas, ó. Como um mongoloide. Nossa, cara. Porque eu estou tentando pular e dar a pancada no mesmo botão como é no Mega Drive. Aí eu fico me atrapalhando na versão de Master System. Que inferno. Mas é isso. O jogo é assim. A mecânica do jogo é essa. Você que tem que se acostumar. Não é uma falha do jogo. É uma falha sua. Eu que estou errando. Ah, o jogo deveria ser desse jeito. Não. Ele é assim. Você quer jogar esse jogo jogue desse jeito que ele é. Vai. Desgraçada. Voltou, velho. Aí você sobe. O que eu queria fazer é que se eu não me engano, cara, eu acho que tem alguma coisa aqui nessas pedrinhas, sabe? Mas o caminho é aqui. Você desce. É isso mesmo. Chega aí. É. É pelo outro lado. Consegui velocidade suficiente para... Já me liguei naquelas pedras ali que fazia muito tempo que eu tinha jogado e não lembrava mais. É um jogo com muita passagem secreta. Você vai ter que procurar bastante coisa. Quase que eu ia ler. Deixa eu matar essa abelhinha. Chega, bonita. É. Vamos ver. Aí espera esse carinha. Cai aqui na foia. Essa fase do... Eita, ele voltou, cara. Hum. Pode ser bem. Aí vai soltar a folhinha. Ah, cara. Eu não apertei de novo a parada para ele quicar. Que droga. Isso. Já começa assim, levando um... Vamos ver se eu consigo, né? Ué. Eu quiquei, cara. Ele não tá quicando. É, fica difícil assim, cara. Realmente é muito difícil. Tentar só mais uma. Passar só mais um pouco de vergonha com vocês aqui. Eu acho esse jogo uma das obras-primas do Master System. Se você puder jogar a versão do Game Gear também é ótima. O Game Gear, ele na verdade ele é um Master System portátil só que rodando mais cores. Inclusive o Game Gear tem mais cores até do que o Mega Drive, né? O Mega Drive tem 512 cores. O Game Gear, ele tem... Acho que são 4.096 cores. Ele tem uma parada assim. Eu acho que é isso mesmo. Pô, velho. Escorregou aquilo. Obrigado. Vai, quica. Miserável. Ah, aparece aí. Cara. Eu achando que eram coisas importantes era só ponto. Vamos descer por aqui mesmo. Ah, sim. Só ponto. Ponto nesse jogo ele é importante, sabe? Porque você ganha vida. Esse jogo ele é de uma época que a pontuação servia para alguma coisa, sabe? não era só para você mostrar na internet que você marcou pontos. Ela realmente tinha utilidade dentro do mundo do jogo, sabe? Vamos lá. Ah, solta a pedra. Outra coisa que atrapalha muito também é que às vezes o Mickey ele para para agarrar os objetos numa hora que você queria pular, sabe? Em cima de um bicho. Aí ele simplesmente vai e agarra e você perde aquele tempinho que era suficiente para você bater no bicho e não apanhar dele, sabe? dá um pouco de raiva às vezes. Vamos lá. Está quase chegando no chefe de novo. Ah, cara. Ele escorregou. Ah, senhor. Dá-me paciência. Mas é isso. Videogame é isso. É ter raiva. Como eu fiz agora. Feito para ter raiva. Mas é assim. Eu acho que o jogo ele tem que ser assim mesmo. A burrice ela tem que ser recompensada com a punição. Ah, porque eu morri ali. Porque você não se abaixou. Mas deveria ter uma outra alternativa. Tinha. Se abaixar. Pronto. É assim. Aprenda o jogo. Ou morra. É isso. Vamos tentar de novo. Tem um timing certinho, sabe? Ah, cara. Não deu. Aí. Matei. Com o tempo você vai aprendendo, sabe? No meu caso relembrando, né? Aqueles pontinhos. Talvez ganhe uma vida. Eu acho que não. Ganhei não. Não tinha pontuação suficiente não. Mas olha. Você fecha aquela porta. O objeto é você fechar todas as portas até chegar lá em cima no castelo da Miss Rabel. Que, cara, como faz tempo que eu joguei jogo. Eu nem lembro se o chefe da Miss Rabel aqui é... Eu acho que é bem parecido com a versão de Mega Drive. Que ela fica se teleportando. Ah, eu acho que isso aqui é... Essa gente... É... A gente pode... Só queria testar essa paradinha. Você bota ele aqui. Ah, eu acho que dá pra subir aqui. É isso mesmo. Ó. Aí tem um caminho por aqui. Aí você pega essa paradinha. Vem pra cá. Ah, cara. Debil mental. Aprende a... Fazer o cor direito. É... É só botar pra frente e apertar o botão. Pronto. Pronto. É isso mesmo. Tem que segurar pra frente. Aí aqui você bota a paradinha aqui, ó. Esse super puzzle. Meu Deus, cara. que jogo bom. Aqui eu não lembro pra onde a gente tem que levar esse... Ah, tô ligado. Um bolinho pra gente recuperar. Olha o cuidado, cara. Quando o Mickey tá na... Num terreno inclinado. Olha. O sprite dele muda, cara. Pela inclinação. Olha que bacana, velho. Isso é carinho, pô. Na hora de fazer o jogo, tá entendendo? Parabéns. Ô, tocadinha desse. Toma. É... Embora você possa cair, sabe? É uma parada que não é tão recomendável quando você ou não lembra como é o caminho do jogo ou você... Porque você pode cair em cima de algum bicho sem querer. Sabe? Um bicho que você não tava vendo. Pera aí, bonitão. Pronto. Vamos descer aqui e ver o que é que tem. É legal você descer pela escada porque quando você dá essa andadinha pelo menos você tá teoricamente num plano seguro, sabe? cara, não tem nada aqui. É isso mesmo? É. E como o jogo tem tempo contando, muitos obstáculos são pra você perder tempo mesmo, sabe? Eita, droga. Ah, agora eu descobri pra que você vai aquele caminho. É pra você errar mesmo e cair aqui, sabe? aí você tem que vir matar esse mesmo bicho de novo. Ah, droga. Ó, é justamente pra isso, pra te fazer perder tempo. E ele não quica e agarra na escada, você sempre vai quicar e cair no chão. Ou seja, matar o macaco te faz perder tempo. Isso, alineado. Porque se você pular, você já pode agarrar na escada. Se você quica no bicho, você não agarra. Ou seja, não seja vingativo. Vou pegar isso aqui. É só ponto, velho. É brincadeira, né? Ah, eu pulei. Ô, cara. Vamos de novo. É brincadeira isso, velho. Ah, velho. É porque tem hora que ele quica no chão. É quando você aperta o botão de pulo, ele não está exatamente no chão, sabe? Aí o pulo não funciona porque o jogo considera que ele não está em cima do piso. Não. E o seu tempo vai contando. E eu clicando em cima desse macaco perdendo tempo. N vezes. Toma. Espera aí. Vamos aqui devagar. Agora foi. Aí você desce aqui, que é o caminho certo, sabe? Muitas vezes você ir na afobação faz você errar mesmo, sabe? Os itens do jogo são posicionados para que o cara que é... Aqui, ó. para o cara que é apressadinho perder mesmo, sabe? Acho que a gente pode pular nele. Pode. Isso aqui lembra uma parte no cenário da... Cara, o bicho estava posicionado na posição errada. Tá, tudo bem. Eu não sei se eu posso quicar em cima dele. Eu vou testar agora. Vamos lá. Devagar. Não! Inferno. Vamos nessa de novo. Engraçado é que... Não! Você... Depois de um tempo, você nem nota que você está... Que você está passando das coisas do jogo, sabe? O seu cérebro ele sabe automaticamente a... Eu quero testar uma paradinha aqui se eu posso ficar quicando. Ah, posso. Era só ter ficado aqui, ó. Aí pula no próximo e morre de novo. Eu tenho que deixar ele chegar mais alto. Mas tudo bem. Já sei como é. E aí você vai aprendendo. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Vamos lá. De novo. Pega a bola. Joga a bola no macaco. Aqui a gente já pode cair. Eu acho que dá pra... É... É feito pra você cair. Tá vendo? O jogo está dizendo vá pela escada. Eu não botei uma escada aí. Então vá pela escada. Ah, meu Deus. Vou sair dessa vida e a gente encerra esse vídeo pra não ficar longo demais. Toma. Mas aqui você pode pular da escada, né? Você pode cair dela em cima do chão certinho. Não é necessário também que você toda vez... Sabe? Ah, eu tenho que deixar ele subir mais. Vá, filho. Pronto. Aí esse outro vai lá pra baixo. Aí a gente pode ir, ó. Pegar isso aqui, né? Que nunca se sabe. É. Deu pra... Eita. Eu posso pegar essa bola? Posso não. É porque você pode pular mais alto, né? Ah, cara. Tenho que voltar pra pegar a chave. Tô ligado. É, você tem que... Deixa o carrinho passar. Aí mata o controle remoto. Todos esses brinquedinhos, você mata o controle remoto e você resolve a parada com ele, sabe? Enquanto você não matar o controle remoto, tá aqui a chave. Vai, pega, porcaria. Deixa eu ver se dá pra cair aqui normal. Dá. Ó. Esse tipo de porta é bom, né? Que você só precisa basicamente... Opa. Peraí, bonitão. Não, 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 não. Isso. Aí, primeira vez que eu cheguei, já matei o chefezinho mais... mais tranquilo. Dá um trabalhinho só aquelas bolinhas que ficam caindo do teto, mas tá de boa. Se eu não me engano, esse chefe também ele é bem diferente da versão do Mega Drive. É como eu disse, é outro jogo, cara. Os caras tinham o trabalho de fazer um jogo novo pra cada console, sabe? Não era só... Ó, mesmo jogo aí e muda só o gráfico. Não, não, cara. É outro jogo. Você podia ter o Mega Drive e o Master System enquanto saísse esse jogo do Mickey que você ia ter dois jogos diferentes pra comprar. Hoje em dia... Ah. saiu aí pro Xbox e pro... pro Playstation. Cara, é o mesmo jogo. Tanto faz se você comprar pra uma ou pra outra. É a mesma fucking porcaria, sabe? Nessa época não. Tinha um carinho, sabe? Muitas vezes a licença do jogo era pra empresas diferentes. peraí, é melhor a gente manter a vida do que ficar procurando o prêmio que a gente não tá precisando agora. Ó, já... Segunda vez que eu tô jogando já cheguei bem mais longe, né? Do que na primeira. Aqui a tela já para. Ó, pegadinha aqui pra ver se o cara tá ligado no jogo, né? Ah, cara. Ué, eu não posso matar esse negócio, não? Peraí. Enche minha vida. Ora, eu não posso. Cara, que jogo bom. Se puderem, joguem Clash of Luzion. É, é... Sabe, é... Esse jogo é uma maravilha da... da Sega. Época de ouro aí de Sega e Nintendo, cara. Que época era essa pra você ter um videogame, sabe? Eita, 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 eita. Sai daí. Ah, era pra eu ter caído já com o ataque, né? Esse jogo é assim. Nunca caia sem estar atacando. Você... Seu personagem tá caindo, vire ele pra ataque. Eu tô fazendo a besteira... Não é besteira, é o costume do Mega Drive, que você pula e aperta de novo o mesmo botão. Aí você acostuma a fazer isso sempre. Não, não vou matar esse cara, não. Deixa ele lá. É, parabéns. Mas é assim, todo jogo antigo é nesse esquema. Você chega a primeira vez num lugar, você vai morrer. E aí você aprende. Aí você joga de novo, chega lá na frente, morre, e aí você aprende. eram jogos de aprendizado mesmo, de você testar as paradas, sabe? Aqui. Ele chega? Chega não. Ai, sai daí. Bom, já mata esse carinha. Se eu tivesse caído com o ataque da outra vez... Bom, aqui é só você com calma. Sempre cair com o ataque, que ajuda. a manter a saúde. Deixa eu soltar aqui da escada logo de uma vez. Ah, esse carinha agora tá vindo andando, né? Porque ele não andava antes. É. Essa paradinha, ele fabrica bicho. Eu não sei se chega a sair outros. Eu não sei se só sai o original que já tá nele. Eu acho que só sai o original mesmo. Mas olha, que bacana, cara. Você vai sempre avançando, descobrindo coisas novas. que jogo espetacular. Toma. Hum, pera. Eu consigo subir daqui. Consigo não. Eu tenho que botar essa paradinha lá, ó. Ah, cai aí. Você chega, coloca ele aqui. Aí você consegue alcançar. E, é claro, pra quem explora, né? Sempre tem a recompensa. Mas já foi. Já deu muito tempo. É isso, pessoal. Joga em Castle of Illusion. Tanto do Master System quanto do Mega, que eu ainda vou trazer aqui no canal. Caras, que jogo. Que jogo. Ó, se você... Toma. Só na... Só na maldade. Aqui vai ser outra... É, ó. Outra pegadinha daquela. Opa. Ó. Aqui você vai. Ah, sai daí. Coisa simples, tá vendo? Mas dá uma diversificada no cenário, né, cara? Vamos lá. Cair. Ó, já cheguei no chefe. Eu nem lembro como é que mata esse cara. Ah, já sei. É, eu tô ligado. Vou morrer. Você... Se eu não me engano, você tem que pegar aquela pedrinha e jogar na cara dele antes que ele comece a se desmanchar. Se eu não me engano, é isso. Mas é isso, pessoal. Valeu aí. Joguem Castle of Illusion. Tchau.